Pode levar, pode levar. Entra todos os candidatos, Marcilene, Robson, Renato, Sueli, Cléa, Leandra, Silvia e Simone. Pode ficar aqui você. Todo mundo aqui, arruma aí, ajuda aí o Carlos aí. Ajuda, aí Carlos, aí Carlos. Nossa, hoje passou um bocado de gente boa aqui, hein? Nossa, pode vir mais pra cá um pouco. Pode vir mais pra cá. E agora? Daqui a pouco, pra quem você tira o chapéu, é o que maravilha. Daqui a pouco, no banquinho, Belo, Fala Mansa, Exalta Samba, 6L6. Que loucura, Bruno e Marrone. É o que maravilha, daqui a pouquinho, pra quem você tira o chapéu. E em seguida nós vamos ter festival de dança infantil e dublagem infantil, que o júri também vai escolher. Bom, eu quero pedir opinião, agora é pouco, hein, meu? Vou começar por você, Lairton dos Teclados, que hoje estará em Caruaru. Na sua opinião, você dá a sua nota hoje maior pra quem? Raul, você me arranjou uma dor de cabeça aqui, viu? Tá difícil, mas, como sempre, a gente tem que escolher uma pessoa, né? Eu fico com ela. Quem? Kátia, um passo. Virgínia. Gente, que tarefa difícil. Como é que a gente pode julgar tanta gente boa e, principalmente, a coragem? Várias donas de casa que, pela primeira vez, encararam as câmeras. Tem que ter muita coragem. Parabéns, vocês fizeram a minha tarde maravilhosa. Todo mundo tem talento, tem dom. Uns mais, outros menos. Mas, hoje, eu fico com a Kátia. Marli, Marlei. Puxa vida, se eu pudesse dar quatro votos. Você é muito pão duro, Raul. Você só dá direito a gente a um voto. Por quê? Porque eu tô até chorando aqui. Dá quatro, pode dar quatro. Pode. Pode escolher, pode dar quatro. Ultimamente, não tá dando nenhuma. Eu entendi o que ele quis dizer. Aí, eu levo uma multa no meu salário e eu tô roubada. Mas, realmente, tem três pessoas aí que tem que voltar urgente no programa. Eu fico com a Kátia. Kátia. Núbia. Eu quero criar um pouquinho mais de expectativa. Eu quero agradecer ao Jacques Janine da Bandeira Paulista pelo meu novo corte. Virginia Novick aqui, né? Arrebentando, né? Calma que é celular. É, gente, que coisa difícil, Raul. Não pode dar empate, não. Dá o quê? Não pode dar empate. Eu não posso escolher duas. Não, 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 ela já ganhou. Tá com três pontos. Então, já ganhou. Bom, então, já que ela já ganhou, eu vou ficar com a... A Caltruzinha lá. Desculpa, eu esqueci o teu nome. Silvia. Silvia. Tá? Cardoso. É, realmente é muito difícil. Eu, assim, nas minhas anotações, eu dei nota 10 pra Silvia. Dei nota 10 pra Bonitinha, que é a música do Brasil, maravilhosa. E pra Simone Ribeiro. Eu não posso nem apaixonar mais. Não é possível uma coisa dessa. Um cara solteiro como eu. Agora, a Kátia, ela é realmente fenomenal. É profissional, com certeza. Não sei se você é profissional, mas você tem talento e voz pra ser profissional, com certeza. Parabéns, Kátia. Bem, 50, 50, 50, isso é só de participação. Pra pegar o bonde, quando dizia, eu quero avisar vocês, vocês podem sair outra música e voltar. Fala com a Aranda, todos vocês podem voltar. Agora, eu não sei se vai enfrentar a Kátia, deixa ela sair, porque senão não vai...